Deixa eu mostrar os remédios que eu tô tomando. A médica passou tudo comprimido, né? Só que vocês sabem que eu não consigo engolir comprimido, né? Aí ela teve que mudar tudo. Minha mãe pediu pra ela mudar tudo pra líquido. Ó, tô tomando de pirona. Se eu não me engano, ela é de 6 em 6 horas. Pra dor mesmo. Tava tomando um rosinha de framboesa, que isso é muito ruim. Tô tomando antibiótico. Acho que esse aqui é o antibiótico. É o laranjinha líquido também. Tô tomando nimesulida. Não sei pra que é. Tô tomando, é um verde. E também remédio pra gases. Minha barriga tá no nível. Ó pra isso aqui. Deixa eu mostrar pra você. Quem quer ver? Ó o tamanho de minha barriga. Parece que eu tô grave. A pessoa coloca silicone e de brinde ganha 3 filhos. Gente, minha barriga tá inchada assim. Eu achei que era gases. Mas agora não é possível. Não é possível. Aí vocês... A Lore aparece e grava pra gente. Cadê você? Tô chorando, gente. Tô ocupada, né, Joutinho? Né, minha Joutinho? É sim, minha Joutinho. É minha Joutinho. Essa semana agora, né? Eu vou começar as drenagens. Fazer umas massagens, né? Na minha barriga. E é isso. Pra ver se melhora. Porque tá demais. Gente, reagir. A melhor coisa de se recuperar num lugar é que você tem paz em casa. A força, né? Eu vou ter que ir ali. E olha a imagem do meu fone. Que é, Duda? Oi, gente. Bom dia. Tchau, Duda. Tchau. A moto tá aí, viu? Bom dia. Como foi a escola, Duda? Tchau. Chata. Tchau. Tchau, Duda. Tchau, Duda. Tchau, tchau. Duda. Comprei uns brinquedinhos hoje pra minhas crianças. Olha os precinhos, ó. 214, 152. Passei separado aqui na nota pra poder ter um desconto lá. Aí eu comprei isso aqui também, ó. Que é pra limpar a área do cachorro. Você sabia que quando você limpa com que boa, detergente, essas coisas de casa, pode dar alergia na pele do cachorro? Aí a gente comprou esse negócio aqui, ó. Pra poder limpar a casa dele, né? Onde ele tá ficando agora na barriga. Caramba. Gente, isso aqui foi 80 reais. Rapaz, é brincadeira? Aí eu comprei uns brinquedos também. Comprei isso aqui, do bichinho. Uhum. Uhum. Eu vou gravar agora, entregando pra Rambo. Vocês querem ver? Comprei um bocado de coisinha, ó. Isso aqui também. Isso aqui, gente, brinquedo. Isso aqui é caro, gente. Sabe quanto é isso aqui, gente? Isso aqui é 100 reais. Indicação do veterinário lá. Então eu comprei pra ele. Gostosão. Quem é o meu gostoso? Gente, eu não tô gravando muito ele, nem ficando muito aqui com ele, porque eu tô operada, né? Eu tenho medo dele voar em cima de mim. Você quer um brinquedinho? Hein? Você quer um brinquedinho? Coisa linda. Você gostou ou não? Gente, Rambo tá com uns pontinhos, né? Na pele, hein? Por conta da umidade do caninho que ele tava. Aí agora a gente tá dando remédio, tá dando banho nele com o sabonete, tudo certinho, sabe? Mas não é carrapato, não. Gente, alguém sabe que música é essa, assim? Que é do meme, assim? Que começa legal e aí depois faz... Alguém me diz aí. Não tem ninguém que sabe que música é essa. É um meme. A música começa assim. Aí depois do nada ela fica fininha. Pra mostrar que deu alguma coisa errada, entendeu? O meme é esse. Que começou legal e deu alguma coisa errada. Fica... Eu preciso dessa música aqui agora pra botar em meu vídeo aqui. Por que vocês não foram comentar meu vídeo? Não já basta essa humilhação. Não já basta. Há pouco. Minha humilhação. É isso. Ninguém comentou, velho. Eu tenho cinco comentários. Minha humilhação. Minha humilhação. Minha humilhação. Minha humilhação. Minha humilhação. Minha humilhação. A CIDADE NO BRASIL